Música Hoje eu tô flex, tô sem estresse Tipo velha negra de sofrer na maré Tipo Pelé, sabe quem é? É o nego, toa de uma camisa, desce Fala quem é, pode quem é Nessa caminhada só guerreiro de fé Eu tô de pé, você quiser Pra quem não quiser, só rajada de fé Hoje eu tô flex, tô sem estresse Tipo velha negra de sofrer na maré Tipo Pelé, sabe quem é? É o nego, toa de uma camisa, desce Fala quem é, pode quem é Nessa caminhada só guerreiro de fé Eu tô de pé, você quiser Pra quem não quiser, só rajada de fé Ele está ligado que o toa de deu um dom E já está sabendo que só cola o sangue bom E os invejosos baixam toda a minha playlist Tá assim, antes que eu sou bravo, quer curtir todo o meu som Hoje eu tô flex, tô do caralho Todas as meninas que a gente tá do meu lado Desculpa só quem tem espaço, só vem tipo notebook Pro iPhone e quem tá lá dentro do carro Hoje eu tô flex, flex, flex 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 je to flex Ojo eu to flex To sem estresse tipo velha nego de sofri na maré Tipo Pelé sabe quem é é o nego toa de um camisa dessa Fala quem é ponte quem é nessa caminhada só guerreiro de fé Eu to de pé busca quem quizer pra quem não quis é só rajadas de fé Hoje eu tô flex, tô sem estresse Tipo o velha negra de sofrer na maré Tipo o Pelé, sabe quem é? É o nego Todd, o camisa tessa Fala quem é, pode quem é Nessa caminhada só guerreiro de fé Eu tô de pé, você quiser Pra quem não quiser, só rajado de fé Eles tá ligado que o Todd tem um dom E já tá sabendo que só fala o sangue bom E os invejoso baixam toda minha playlist Tá assim antes que eu sou brava, quer curtir todo meu som Hoje eu tô flex, tô do caralho Todas as meninas que estão do meu lado Me desculpa só quem tem espaço, somente pro notebook, pro iphone Hoje eu tô flex, 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 Obrigado.